Se eu jogar bem, pode fazer oferta, vamos ver. Nossa, vou jogar só contra o líder. Vamos lá então. Se eu jogar bem contra o Benfica, eu sou contratado pelo Manchester United. Vamos ver, né? Bora lá. 15 anos já estou recebendo propostas de time grande. Vamos lá. O cara é pouco, né? Vamos lá. Eu sou o Silvio Luiz e Kaku Miku está ao meu lado, o mentalista normal médio. Olá Silvio, é um prazer imenso fazer mais um jogo ao seu lado. De cabeça. O passe foi legal. O que é? É hora de mandar o charuto. Apagou. Podia dar bola. Uma chance já foi perdida. O caminho é por aí. Emiliano Kinsua. Gelson Fernandes. Rinaldo. Nossa, que passe eu li. Desse jeito a defesa agradece. Obrigado. Vamos em cima. Só em cima. Virou o jogo. É assim, meu. Bom domínio. Estou indo a marcação. Por que você não põe a bola no colo do adversário, hein? Caramba, mano. Passa no ferro, vamos lá. Não conseguiu. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Tocou aqui. Não, não toca, velho. Caramba, tudo errado. Tudo torto. De errado pra caramba na bola. Parece que ele não confia muito no goleirão, né? Ela pegou bem na bola. Tá aí o Allan Kardec. Olho no lança. Boa, boa. Pra que jogar pra fora? Tá do seu lado. Ah, louco, boa. Apertou pra lateral. Tentou fazer o mais difícil pelo meio. Em vez de abençoar o ia... Eita, Elias, hein? Como você é ruim, Elias? Como você é ruim, Elias? Caiu Elias. Nossa, Elias é o hip-lente, velho. Que falta. Com a bola, pro Garay. Matite. 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 Boa. Cristiano Ronaldo. Nossa, velho. Eu cheguei um passe certo. A jogada seria excelente. Allan Kardec bateu. Vai, 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 vai. Joga a bola. Olha que goleirão. Que maravilha. Eu preciso jogar bem pra ser contratado. Ele está muito bem de qualquer lugar. E dessa posição mais ainda. Não foi dessa vez. Saros. Cristiano Ronaldo. Passa, ninguém vai chutar a bola, né? Jalson Fernandes. Opa! É por aqui, vossa senhoria. Põe fim na primeira parte do esporto. Vamos lá, então. É o típico jogo que a gente pediria pra qualquer um desligar a televisão. Ninguém troca a bola, ninguém passa, ninguém chuta, ninguém joga. Dá um saco. Aqui, ninguém balançou o cabinho. Tudo do gol. Zero a zero. Nossa, com entrada o juiz não deu falta, velho. Que juiz patético. Ele prefere recuar a bola. Cristiano Ronaldo. Espeta, espeta, espeta. Faz um golaço. Esse Eduardo pega muito mesmo. Que jogadaço. Olha isso. Ó. Ó. Tirei do cara. Tirei do outro. Foi bom. Pesaça do goleiro. Que mão trocada, hein? Olha ela lá. Tá indo pra cozinha. Eita, Elias, hein? Toca a bola, velho. Boa bola. Como joga bonito esse time. Emerson. Vai, vai. Sai em cima, sai em cima. Tomei. Ninguém no rebote. Defesaça do Marcelo, né? Não é o Rui Patrício. Defesaça. Errou. Tem que pegar o contra-ataque aqui. Nossa, mano. Pra tomar a bola daí, não. Impedida. Não tá impedido? Fala sério, velho. Que cara ridículo. Quem não chutou a bola pra frente, imbecil? Vou perder a bola aí, mano. Que beleza, hein? Benfica não tava jogando nada, mano. Nada. Benfica não tinha visto a coisa da bola no jogo. O cara vai lá e dá o gol pro Benfica. Parabéns. Não é o fim do mundo. É maluco. Mas ainda tem tempo pra empatar. Falta, né? Ah, pessoal. Vou sair desse time. Não dá, não. Cara, são rios demais. Não toca a bola, nem nada, mano. Maluco. É melhor o Cristiano Ronaldo aqui, né? O juiz não vê nada. E o cara não cruza. Sozinho o cara não cruza. Tudo faz bem na vida. E é o jeito de tentar buscar pelo menos um empate. Olha lá, ó. A gente tem por dentro que já tá acabando. Olha que brincadeira. Olha ela lá. Vai, 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 vai. Me toca a bola. É incrível, mano. Olha. De novo o cara sozinho, mano. O que é o amor da minha notícia? Aqui, ó. Fazer com esse time, não, mano. E agora? Deu forte, deu forte. Deixa eu me lançar aqui, ó. Quem roubou a bola e demérito ainda maior de quem perdeu. Se sai o gol, alguém é ter muita coisa assim. Nossa, mano. Começou na hora H, velho. Nossa, olha o gol que o cara perdeu do esporte, hein, velho. Como esses caras são ruim. Inacreditável. Joguei bem ainda, nota 7. Vamos ver. Joguei bem ainda, mano. Perdi de azar. Vamos ver o que o Master Night vai fazer. Bom, grande interesse. Então eles gostaram do meu jogo. Então eu não vou aceitar o Valencia. Eu vou deixar ver o que vai rolar. Vamos ver. Vamos ver. E aí